O serviço de inteligência da polícia recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera. A equipe da Força Tática se deslocou então até o endereço citado e foi possível visualizar uma grande movimentação de pessoas na residência. Logo, foi visto o suspeito saindo com o veículo Golf Branco. Em seguida, foi realizado a abordagem e com o mesmo localizado uma sacola com entorpecentes. Na sequência, a equipe retornou à residência e conseguiu prender o morador da mesma. Os dois suspeitos foram detidos. A agência local de inteligência recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera. Passou a monitorar esse local, identificou que pessoas entravam e saíam portando sacolas que aparentavam ser entorpecentes. Diante da situação, em determinado momento, foi avistado o suspeito dessa residência denunciado repassar entorpecentes para uma pessoa em um veículo. Foi repassada essa informação para a Força Tática e a equipe embarcada, que realizou a abordagem desse condutor desse veículo. Foi localizada ali uma sacola com entorpecentes similar à maconha e, na sequência, retornamos à residência denunciada. Na chegada, já visualizamos que o suspeito tentou fuga ali correndo pelo fundo da residência. Foi feita a abordagem e contenção. E, na sequência, durante a busca e revista nessa residência, foi encontrada ali uma quantidade considerável de entorpecentes de similares à maconha e pasta base, que estavam acondicionados em sacolas escondidas em uma casinha de cachorro nessa residência. O subtenente reforça que o morador da residência armazenava os entorpecentes e fazia a revenda da droga, a mando de uma determinada facção criminosa. O suspeito que reside nessa casa denunciada, ele relatou que é faccionado, uma organização criminosa, e que recebe ordens de suspeitos que vão ser arrolados no boletim de ocorrência. Ele faz o armazenamento desse entorpecentes, na sequência, ele faz a entrega e distribuição desse entorpecentes para a revenda na cidade. A gente percebeu que tem duas pessoas presas, são maiores, menores, já tem passagem pela polícia? Isso, dois suspeitos presos, o que comprou o entorpecente que estava no veículo não tem passagem, a gente vai fazer um aprofundamento ali na checagem, e o suspeito da residência tem algumas passagens, ele já é contumaz pela mesma prática criminosa. Conforme ali o próprio relato dos suspeitos, eles relataram que esse veículo é utilizado para o transporte e entrega de entorpecentes. Então esse veículo foi apreendido e vai ser entregue aqui na delegacia da Polícia Civil. Todo esse material foi retirado de circulação, substância análoga à maconha, pasta base, cocaína, inclusive alguns já estavam prontos para comercialização. A equipe da polícia também encontrou com os dois suspeitos, quatro balanças de precisão. A equipe da polícia também encontrou com os dois suspeitos, quatro balanças de precisão. A equipe da polícia também encontrou com os dois suspeitos. A equipe da polícia também encontrou com os dois suspeitos.